Fala Doc, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à jornada de aceleração curricular. Meu nome é Júlio César Furlan, sou médico formado pela UFSC e há pouco tempo atrás eu era estudante de medicina como você e passei exatamente por tudo que você está passando. E nessa jornada de aceleração curricular, eu vou te ensinar a construir um currículo de excelência do zero e pontuar 80% no seu currículo em um ano e quem sabe até mesmo nesse ano. Eu sei que você deve estar pensando, nossa, que miguezão é esse de aceleração curricular, de pontuar 80% em um ano, para de conversa fiada, isso é coisa de internet. Doc, eu quero te mostrar uma coisa, olha aqui ó. O Dr. Matheus Fritz, um dos fundadores da Medsimple, foi aprovado de primeira na sua residência dos sonhos. Ele ficou, Doc, em primeiro lugar em radiologia na Unicamp, em segundo no Hospital Albert Einstein, além de outras aprovações como USP, Unifesp, entre outras. E isso só foi possível graças ao seu currículo de excelência que ele construiu durante a sua graduação, desde o primeiro período da faculdade. O Dr. Fabrício Portelinha, também um dos fundadores da Medsimple, ficou em terceiro lugar geral no Enar em oftalmologia. Graças ao seu currículo, ele pôde escolher a vaga que ele quis. Doc, olha quanta gente com nota igual ou até mesmo maior que ele, ficou em posições inferiores porque tinha um currículo insuficiente. E Doc, ele pôde escolher a vaga dos sonhos dele. Dá uma olhada aqui no Nicolas, um dos alunos da primeira turma do programa Currículo Smart. Doc, o Nicolas tem 17 anos, nem sequer pisou em uma faculdade ainda. Ele passou em medicina e as suas aulas só começam no segundo semestre desse ano. E ainda assim, ele já conseguiu gabaritar um item completo do Enari, apresentando aí trabalho em congresso de nível nacional. E não para por aí. A Rúbia, que também é aluna do programa Currículo Smart, em uma tarde conseguiu escrever um trabalho que foi aprovado para apresentação oral no Congresso Nacional de Pediatria e Epiatria, um dos maiores congressos nacionais do Brasil. E com isso, ela conseguiu garantir uma pontuação importantíssima para o seu currículo para a residência médica. Com a Isa também não foi diferente. Em poucas horas, ela conseguiu escrever um trabalho excelente que foi aprovado em um congresso de nível nacional, garantindo uma excelente pontuação no currículo dela. E você não está assistindo esse vídeo por coincidência. Você está aqui porque você é uma pessoa que está preocupada em construir um currículo nota 10, que vai te garantir oportunidades únicas, como vagas de intercâmbio, vagas de estágio, vagas de emprego e, claro, tão sonhada vaga na sua residência médica dos sonhos. E você não vai sair dessa jornada igual você entrou. Eu vou literalmente abrir a sua mente e te ensinar a construir um currículo de excelência do zero. Mas antes de eu te mostrar como isso é possível, deixa eu te contar como a gente da Medsimple chegou nessa conclusão. Talvez você me conheça, ou não, mas eu sou um pouco como você. Durante a faculdade de medicina, todos me diziam o quão importante era construir o meu currículo. Mas ninguém, de fato, me dizia como eu precisava fazer isso ou por onde começar. Eu prestei vestibular três vezes para a medicina e só passei na terceira. E acredito que, como você, quando eu entrei na faculdade eu estava totalmente perdido. Eram tantas provas, tantos conteúdos, tantas informações. E, em meio a tudo isso, eu ainda tinha que me preocupar com o meu currículo. E quando eu entendi o significado de currículo e o quanto ele era importante, eu só queria construir ele da melhor forma possível. Mas eu me deparei com uma realidade muito diferente. Apesar de todos me falarem sobre a importância de ter um bom currículo, ninguém sabia me dizer como fazer isso. Nem mesmo meus professores. Talvez você tenha passado por esses problemas que eu passei. Eu tentava participar de várias coisas ao mesmo tempo, de ligas acadêmicas, estágios, diferentes projetos, tentando garantir alguma pontuação para o meu currículo. Mas eu nem sabia ao certo se aquilo valeria de algo ou era importante para a minha construção curricular. Fora que eu nem tinha mais tempo para fazer coisas que eu gostava fora da faculdade. Como ir para a academia, sair e comer com meus amigos, ou mesmo dormir direito. Isso porque o meu cronograma na faculdade começava bem cedo, lá por 7 horas, 7 e meia, e terminava só no final da tarde, 17, 18 horas. E depois disso, eu me enchia de reuniões de liga acadêmica. Que iam até 9, 10 horas da noite. E como todo bom estudante de medicina, eu realmente achava que eu estava arrasando no meu currículo. E aí, quando eu cheguei lá no final do curso, no internato, o peso da residência começou a cair sobre meus ombros. Eu sabia que eu era um bom estudante, que eu tiraria uma boa nota na prova teórica. Afinal, eu havia estudado muito. O meu medo era chegar lá no final, tirar uma excelente nota e mesmo assim ficar de fora porque o meu currículo era insuficiente. Quando eu cheguei no internato, eu desejei muito que eu tivesse começado a construir o meu currículo lá no início, de forma pensada e organizada, desde o ciclo básico. Porque a insegurança que eu sentia era enorme. E foi justamente nessa época que eu passei a ler os editais das provas de residência. E eu percebi que os candidatos que eram aprovados nas primeiras colocações não eram os que tinham notas mais altas. E sim, os que tinham construído um currículo de excelência ao longo da sua graduação. O currículo, no final das contas, era o que estava separando o joio do trigo. Além disso, eu percebi que ao longo da minha graduação, eu perdi muito tempo com coisas que pontuavam muito pouco no currículo. Ou sequer tinham me rendido pontos. Ou seja, gastei tempo e energia com as coisas erradas. E vendo que assim como eu, tem tantos outros estudantes de medicina passando pela mesma situação, eu decidi compartilhar isso com você. Eu não quero que você passe os 6 anos de medicina se preparando para ser um bom médico, mas fique fora das melhores oportunidades simplesmente porque não se preocupou com o seu currículo. Não quero que você chegue ao fim dessa graduação desesperado por não ter feito nada quando você podia. Talvez você já tenha ouvido falar que durante a graduação é importante você fazer o máximo de atividades extracurriculares que você conseguir, como ligas acadêmicas, discussões de casos clínicos, estágios, cursos, e juntar o máximo de certificados que você conseguir. De fato, fazer atividades extracurriculares é muito importante. Mas a pergunta é, o que fazer, o que não fazer, quando fazer, por onde começar? E hoje eu vou te mostrar o que não fazer na hora de construir um currículo para a residência médica. O primeiro erro é deixar para depois. A gente sabe que se tem uma coisa que a gente gosta de fazer durante a graduação é postergar as coisas para depois. Mas você sabia que tem coisas que você literalmente só pode fazer enquanto você está na graduação de medicina? Tem coisas que quando você sai da faculdade você não pode mais fazer e você perde oportunidades únicas. Monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, por exemplo, são atividades que você só pode fazer enquanto você é estudante. Depois que você se formar, já era, não tem mais como você pontuar nessas categorias. E dicas de passagem são itens importantíssimos e que valem muito para o seu currículo. Além disso, é nos anos iniciais da sua faculdade que você vai ter mais tempo livre para se envolver principalmente em projetos de pesquisa, que é uma das coisas que mais pontuam no currículo para a residência médica. Coisas como iniciação científica e publicações em revistas de renome levam tempo. E fazer isso no início da sua graduação é uma ótima estratégia. Segundo erro é achar que é difícil publicar. Doc, nós sabemos que durante a graduação a gente ouve o tempo inteiro o quão importante é fazer publicação científica. Mas fala a verdade, quantas aulas de publicações de trabalhos científicos você teve durante a graduação? Algum professor já te disse por onde começar? Quais são os melhores artigos para o iniciante? Qual o melhor tipo de trabalho? Onde publicar? Como fazer tudo isso? Alguém já te ensinou isso? A verdade é que existem formas super fáceis e simples de publicar. Você não precisa ser um experto em pesquisa científica e fazer revisões sistemáticas, meta-análises, ensaios clínicos randomizados, com estudos simples, escritos em poucas horas e uma tarde você consegue fazer ótimas submissões em eventos científicos, em revistas dexadas e garantir uma apontação excelente para o seu currículo. Você pode literalmente sentar em algumas horas e escrever um resumo científico, um relato de caso ou mesmo um relato de experiência que vale tanto quanto trabalhos mais complexos. Como é o caso desse trabalho científico que nós da Medsimple escrevemos em uma noite, em algumas horas e submetemos no maior congresso de educação médica do Brasil. Em 2020, eu e mais alguns colegas da Medsimple escrevemos um relato de experiência sobre a utilização do Instagram para publicações médicas relacionadas à Covid-19. E, doc, conseguimos publicar no maior congresso de educação médica do Brasil, garantindo pontos excelentes para o nosso currículo na residência médica. E o terceiro erro é perder tempo com atividades que pontuam um pouco. Doc, se você não conhece as regras do jogo, você vai perder o jogo. Muito mais importante do que saber o que fazer pelo seu currículo é saber o que não fazer, o que não vale a pena. A gente não pode sair dando vários tiros no escuro achando que vai acertar algo. Isso é uma coisa que realmente não podemos fazer. A gente sabe que na faculdade de Medicina, nosso tempo é extremamente curto e muito precioso. A gente não pode gastar ele com atividades que pontuam um pouco ou que sequer vão garantir pontos para o nosso currículo. O exemplo clássico aqui são as ligas acadêmicas e os estágios extracurriculares. E se tem alguma coisa que estudante de Medicina gosta de fazer é de participar de liga acadêmica e fazer os estágios oferecidos por elas. Bom, se você, assim como eu no passado, está fissurado em participar de várias ligas acadêmicas, fazendo diversas horas de estágio no seu contraturno, achando que está arrasando no seu currículo, pode parar agora mesmo. Você está direcionando suas forças para a direção errada e isso pode te custar um alto preço no futuro. É preciso saber para onde voltar a nossa energia. Ou você vai acabar se desgastando e tendo burnout antes mesmo de se formar. E não é isso que eu quero para você. O quarto erro é achar que ter pilhas de certificado é igual a ter um currículo nota 10. DOC, todos os editais, sem exceção, colocam limites para suas atividades. O que eu quero dizer é que não adianta você sair acumulando infinitos certificados, sendo que existe um limite máximo para cada componente do currículo. Por exemplo, a maioria dos editais colocam limite de 3 semestres de monitoria. Ou seja, não adianta você fazer os 6 anos da sua faculdade de monitoria, achando que lá no final dessa graduação você vai ter um currículo 10 de 10. Por quê? No final das contas, dos 12 semestres que você fez, você só vai garantir os 3 primeiros semestres de monitoria. E esse é o caso, por exemplo, do edital do Enari e da USP. É preciso diversificar nossas atividades e fazê-las de forma muito consciente. Afinal, cada certificado que conseguimos é fruto do nosso trabalho, do nosso tempo. E se isso não for bem definido, você vai estar só jogando fora horas que poderiam ser muito bem aproveitadas em outros componentes do currículo, em outras atividades. E o quinto e último erro é não traçar uma estratégia. Doc, apenas uma prova objetiva bem feita, infelizmente, não vai garantir a sua vaga de residência dos sonhos. Quando eu falo em estratégia, eu falo na escolha consciente das coisas que você vai fazer a partir de agora. Não adianta você assistir a aula e continuar fazendo o mesmo que você vinha fazendo até então. É urgente que você trace uma estratégia para começar o seu currículo agora mesmo. Eu quero te ensinar a definir uma meta e traçar os seus planos a partir de agora, com base no que você já tem, no período da sua faculdade, para que você chegue lá no final com um currículo de excelência, garantindo as melhores oportunidades para você. Traçar uma estratégia é algo que você pode começar agora mesmo. Comece por onde você deseja chegar e reúna tudo o que você já tem. Tome seus pontos e veja o que falta para você garantir pelo menos 80% na análise curricular. Faça um levantamento muito breve das atividades que você está envolvido nesse momento e se faça as seguintes perguntas sobre elas. Será que essa atividade realmente pontua no meu currículo? Se ela pontua, é uma pontuação que vale a pena? Vale o meu tempo? Será que eu já não atingi a pontuação máxima nessa atividade? Se sim, talvez seja a hora de deixar ela de lado e começar uma outra atividade para o meu currículo. Com isso em mente, você vai conseguir se organizar muito melhor e começar a construir o seu currículo de forma organizada e consciente. Nesse vídeo, eu te falei o jeito errado de construir o seu currículo, que é justamente deixando para depois o que você pode começar hoje, construindo barreiras em torno da publicação científica por medo do desconhecido, gastando tempo com atividades que pontuam um pouco e não conhecendo os limites das atividades e, por fim, não traçando uma estratégia para construir o seu currículo de forma consciente e objetiva. No próximo vídeo, eu vou te ensinar os três pilares da construção curricular, ou seja, o jeito certo e eficiente de acelerar a construção do seu currículo enquanto você ainda está na graduação. E agora, eu quero te pedir três coisas. Primeiro, aproveita para curtir alguns vídeos do nosso canal no YouTube da Mad Simple, no nosso Instagram, arroba Mad Simple Underline e no TikTok, Mad Simple. E se inscreva nesses canais, onde você vai encontrar diversas dicas que têm ajudado milhares de estudantes do Brasil inteiro. E aí, se inscreveu? Então rola essa página para baixo e deixa aqui nos comentários o que você achou dessa primeira aula de construção curricular. Eu vou fazer o possível para responder a maior parte dos comentários que eu conseguir. É isso aí, Docs. Um grande abraço e te ver no próximo vídeo. Um grande abraço e te ver no próximo vídeo.